A cabine do caminhão ficou praticamente toda destruída, principalmente do lado do motorista. Maicon Vieira não resistiu ao impacto da batida. Ele foi retirado do veículo já sem vida. Um ajudante que estava com ele não se machucou e saiu do caminhão sozinho. Foi muito feio, foi um acidente muito grave, foi um trauma muito importante. Desse tempo todo de SAMU que eu tenho, eu nunca vi uma cena dessa. Do lado de fora, os rastros deixados pelo caminhão mostram que o veículo subiu no canteiro e logo em seguida, desgovernado, atingiu em cheio uma parede. O caminhão estava carregado de balões de oxigênio que seriam levados para hospitais da Grande Vitória. A carga era transportada solta e com o impacto da batida, algumas peças caíram e ficaram espalhadas na pista. O acidente aconteceu por volta de 7 e 10 da manhã, horário em que o comércio aqui da região começa a abrir. Nesta empresa de andames, por exemplo, os proprietários, além de presenciarem a batida, por pouco também não foram atingidos. Pamela estava no escritório, nos fundos do galpão, quando sentiu a estrutura da construção tremer. Eu levei um susto, eu vi que tudo tremeu, comecei a gritar pelo meu pai e pela minha mãe. Vim correndo aqui para fora, encontrei com a ajudante e a gente saiu porque eu vi que tinha um gás vazando e eu não sabia o que era até então. O pai dela estava do lado de fora da empresa e viu o caminhão descer a ladeira desgovernado. Foi muito rápido, eu vi que o caminhão desgovernou e falei, entrou na quina da loja. Por um momento o senhor chegou a achar que poderia ser atingido? Claro, o troço desgovernado é porque eu dei sorte que eu saí para o lugar certo, senão ele me pegava. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente, mas moradores e comerciantes dessa região supõem que a bagunça aqui nesse trevo pode ter contribuído para essa tragédia. No local, há duas vias, de ida e volta. Isso tem confundido motoristas que passam por aqui. A obra foi feita recentemente, mas apesar de pouco tempo, a tragédia de hoje já era anunciada desde o início. Outros acidentes aconteceram no mesmo trevo e nada foi feito para evitá-los. Quem passa por aqui acaba se confundindo. O tempo todo é assim.